Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com o prefeito Silvio Rafael. Prefeito Silvio, investimentos. Tem previsão para esse segundo semestre? Nós sabemos que temos uma escola para ser retomada as obras, que teve dificuldades, que é lá na Wolf, com uma nova metodologia, inclusive, uma escola que está sendo bastante esperada pela área da educação. E também a creche, que finalmente já está em construção, que houve aquele problema com a empresa empreiteira que abandonou a obra. Essas duas seriam os dois investimentos para esse segundo semestre? Teríamos outros também? Uma já está plena. A creche ali na rua Serginho já está. A empresa, uma empresa Tapense, que ganhou a licitação ali, é Jorginho Restando, RT, eu acho que é. Está trabalhando muito. Mudou o tipo de material, inclusive. É visível que o material é de melhor qualidade. Então está ocorrendo isso. Isso era uma ata nacional, que nós, prefeitos, levávamos a culpa. Vinha aqui a grande mídia e jogava para cima, que os prefeitos atiraram a obra, que não cuidam da obra. Na verdade, nós aderimos a uma ata nacional. Demorou muito tempo para ser modificado o projeto. Graças a Deus está funcionando ali. E acho que em março já teremos ali uma atividade nova. E agora essa semana foi, hoje é 20, foi ontem, teve uma licitação sobre uma licitação da nova escola de seis salas, que estava ali também sendo feita e a empreiteira acabou abandonando a obra. Nós tivemos que fazer um, rescindir esse contrato, refazer os prazos legais, isso tudo demora. E acabou saindo a licitação ontem. Parece que a abertura dos envelopes é dia 30. Não sabemos ainda quem ganhou, mas possivelmente teremos o início, no início do outro mês, já começa a trabalhar ali e, de novo, com felicidade, tomar a Deus que lá pela metade, não sei se março, talvez essa demore um pouco mais até a metade do ano que vem esteja funcionando.